O Caribe colombiano, o Caribe é dele que a gente vai falar hoje, mas dos seus perrengues, ele também tem seus probleminhas e principalmente em Cartagena de las Indias, você ir no banheiro tem que enfrentar uma passagem, passar pelo restaurante, você descobre que é uma maravilha de higiene, totalmente higienizado o restaurante, sanitário também, ou seja, a infraestrutura das praias é péssima, infelizmente é péssima, apesar de que existem muitas praias bonitas em Cartagena de las Indias, a comida é barata, porém tem muitas baratas na praia, opa, não estou falando dessas baratinhas que a gente conhece, que não né, a cucaracha, eu estou falando dos vendedores ambulantes, eles enchem o saco, e na maioria das vezes são impertinentes e agressivos, se você não compra, xingam, brigam, fazem chantagem, é realmente assim uma situação muito vexatória, segurança mesmo só no eixo turístico, se você sair do eixo turístico, muito cuidado, é perigoso, e se você alocar um carro, cuidado com as propinas, porque a polícia é corrupta, e como eu disse, praias bonitas existem, mas as melhores estão nas ilhas, então você tem que tomar um barco e ir lá para as ilhas, para você poder curtir as praias realmente belíssimas, porque só lá nas ilhas é que existe o Mar do Caribe, no litoral, no continente, o mar não é cheio de tons de azul, como a gente conhece o típico Mar do Caribe, né, ele é um mar, digamos assim, até um tanto sujo, isto no continente, o clima é abafado, é muito abafado, pra se acostumar com o clima, não dá pra ser Nutella não, viu? Agora, resumindo, se você não for às ilhas, não vale a pena você ir à Cartagena delas Índias, sim, é uma grande possibilidade de você se decepcionar, se você tiver enjoo náutico, então, muito menos, nem vá. Legenda por Sônia Ruberti